Grumete, para o convés. Sim, senhor forasteiro. Thomas Dickerson, não é? Sim, senhor. Alguns ficam enjoados no começo. Me puxa de volta, por favor! É o melhor jeito de fazer as pazes com o Reneturno, garoto! Não faça isso, por favor! Melhorou? Ah, que nojo. Me desculpe, senhor. Agora, já tem alguma coisa para escrever na carta para sua mãe? Minha mãe está enterrada em Smith's Hill. Tem uma lápide para o meu pai também. Ele sumiu no mar antes de eu nascer. Me dê isso aqui. Esta é a sua família agora, rapaz. Para o bem ou para o mal. Infelizmente. Lave o convés, garoto! Tchau! Tchau! Tchau!